Oi! Segura ai ué, deixa descer o barco. Segura no grama. Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Aoi! 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 Oi, 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 oi! Jogar um pouquinho mais a burrada fica melhor. Oh! Tem um bezerrinho bem enroscado. Oi, 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 oi! Oh, coisa feita se vê, hein? Não é bonito o negócio não, hein? Bezerrinho. Ero! Não roscou ali, não, hein? Não roscou. Oi! Oi, oi, oi! Uh! Ei, Ronaldo. Vai pra jogar o... A tropa ali, ó. Que o gado vê a tropa. Acá! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Vai gravando com o meu... Ai, cara! É! Pissar... Aaaah! Pissar! 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 E no baca velha! 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 E aí? Calma aí, deixa ele. Tem que caminhar aqui lá, não vem aqui, arranca isso. O boneco aqui na corda, que porra! O boneco aqui é uma boca velha, tá a minha boca velha, tá a minha boca velha! Então não tira, tá a minha boca velha!